Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu aqui de novo. Eu sou a Cris Carmo Santos e você já me conhece, que bom, fico muito feliz. Agora, se você chegou por esses dias aí, seja bem-vindo. Juntos somos mais fortes cada vez mais, tá bom? Nossa família tá crescendo, tô feliz que caramba. Nosso vídeo de hoje é tão rápido que quando você ver já foi. Por isso que eu vou pedir pra você deixar seu like agora, se inscrever no canal pra não perder nada e ativar o sininho, tá bom? Então, vamos lá. Esses dias eu comprei morango e acabei que fiquei enrolando pra fazer o bolo no pote de morango com creme e não fiz. Aí eu falei, se eu vou fazer, eu vou cozinhar o morango, que eu já mostrei pra vocês aqui, tem um vídeo. Vou cozinhar esse morango, vou fazer uma mousse, que assim eu consigo segurar a durabilidade do bolo no pote pelo menos dois dias. Beleza, fiz. Aí eu falei, mas eu vou fazer bolo no pote não. Nossa, tem uma massa redonda, recheei e vendi a fatia. Aí eu até gravei pra vocês, eu falei assim, mas tá tão simples, massa de pão de ló e essa mousse, tá muito simples, então eu não vou postar. Tá até em algum lugar aí o vídeo e as fatias de torta que eu cortei, tudo bonitinho. Aí, tá eu lá no meu curso, saí do curso, entre lojas americanas e fui comer um chocolate, dedicaram com chocolate e falei, gente, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Tudo bem que chocolate com morango, que na nossa sensação no canal já tem e tem muita gente falando que vende pra caramba. Mas, por que não? Então eu fiz pra vocês. Aí eu pensei, gente, eu tô com duas receitas na cabeça que a combinação perfeita é com mousse de morango. Então, pra eu referir, ah, daqui uns dias eu vou gravar, olha, eu uso mousse de morango no canal. Ah, mas tá naquele vídeo de bolo no pote. Então eu gravei um mousse separado e nesse vídeo aqui, eu sou a vi mesmo perturbar vocês, falar um pouquinho mais, na verdade, de mostrar a montagem que eu fiz. Então, não leve como uma receita de bolo no pote, leve como uma montagem. Por isso vai ser bem rapidinho ele, tá bom? Então vamos ao vídeo? Então, meus amores, como eu citei no vídeo, a receita da mousse tá em outro vídeo, tá bom? Então vamos lá, só pra montagem que eu vou falar pra vocês passo a passo. Então, meus amores, vamos fazer uma ganache, a marca do chocolate que eu estou usando, essa aqui, famosa, que eu gosto muito, mas vocês podem usar de vocês. Desde que seja nobre e meio amargo. Nesse caso, eu uso no blend porque foi o que eu tinha em casa, mas o meu amargo é perfeito pra recheio. E a proporção é a cada 100 de chocolate, 100 de creme de leite. Então, meus amores, eu derretei o chocolate de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Na casa de vocês pode ser em banho-maria. Coloquei o creme de leite, misturei e tá pronto. Então, meus amores, vamos à nossa montagem. Todos os vídeos eu mando vocês colocarem um pouquinho. Eu mando não, né? Eu dou a opção de vocês colocarem um pouco, começar com um pouquinho de recheio ou da cobertura no final. E mando colocar bem pouquinho mesmo, só pra não ficar o vazio no fundo da massa, tá? Só que hoje eu tô fazendo diferente. Aqui eu coloquei uma colher de sopa de ganache. Não parece não, mas tem uma colher de sopa de ganache aqui. Aí agora eu vou colocar o pão de ló. Faço isso com todos. A massa de pão de ló tem no canal, a calda tem no canal. A massa de pão de ló, ela pode ficar um pouquinho mais escura. Foi que eu opinei e fazia ela só com quatro ovos em outra vasilha. E na hora de colocar o cacau, eu acabei esquecendo a quantidade. Molhar como a nossa calda, mas a calda soa de costume. Agora, com a nossa deliciosa mousse, a gente vai preenchendo. Ó, bem enchiada, gente. Bem enchiado mesmo. Vou fazer isso com todos. Mais uma camadinha de pão de ló. Coloca, faz isso com todos. Simples, eu molho. Depois coloquei o pão de ló. E aí sim, eu vou finalizar com ganache, tá bom? Então, meus amores, finalizei com o granulado. Esse aqui, mas pode ser outro. Tá? Esse aqui é um pouquinho diferente, tá vendo? E com um pedacinho do nosso chocolate. Que eu tô cortando bem pequenininho, tá? Vou terminar de montar os outros. Lembrando que essa receita aqui, gente, gente, pouco mesmo, tá? Porque eu fiz pouco, por opção mesmo. Mas aí vocês podem dobrar em a receita, beleza? Se o morango estiver bem madurinho, duas caixinhas, dá pra você colocar o dobro do chantilly. Eu coloquei aqui meia xícara de chantilly. Você pode colocar uma xícara de chantilly, beleza? Então, meus amores, essa é a cena, né? Vamos degustar. Rendimento 10 unidades. Como eu tenho que tirar foto mesmo pra ficar bonito, então vamos comer. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. Olha. Nossa, que delícia. Tão leve, desmancha na boca. Todas as vezes que for mousse no recheio, tente fazer uma massa bem fininha. Pros dois juntos, descer juntos, sabe? Não ficar um na boca. Não ficar rodando na boca o bolo e o mousse dissolver. Nesse caso aqui eu coloquei bem fininho, ó. Dissolveu na boca. Nossa, é muito bom. Hum. Olha isso, gente. Atenção, não saia sem deixar o seu like, ele é muito importante. Tá bom? Então, um beijo. Tchau, tchau, tchau.